É aqui que o nosso amigo Julião tá dizendo Pronto, o Julião já tá chegando aí Grande abraço a todo mundo aí que tá acompanhando, viu? Tava acompanhando aqui a live também dos nossos amigos Flávio e Josino Grande abraço, tiozão Foi um prazer ter feito a live com você, amigão Tiozão, que fala lá da Flórida Pedir aí a todos os amigos também Lá no canal do tiozão Grande parceiro aí Olha o nosso amigo Julio, chegou Nosso amigo Julio Cadê você, Julio? Tá aqui Vamos lá Até minha Aureliana entrou aí também, um grande abraço Oi, Julião Grande Frank, beleza, cara? Prazer, meu amigo, falar com você Pô, prazer é todo meu, obrigado pelo convite aí Desculpa por que eu atraso aí Não, tá de boa, tá de boa Primeiramente eu quero lhe parabenizar aí Pela você ter atingido essa marca aí 60 mil inscritos, quer dizer Você é um dos ícones aí Pessoal dos youtubers aí, palmeirense, quer dizer É uma marca significante, né? Ah, cara Muito importante Uma marca muito boa mesmo, obrigado aí pelos parabéns, cara Não, com certeza A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, né? Eu lembro que quando eu comecei o canal eu sempre pensei Primeiro boa noite pro pessoal aí também que tá acompanhando a live aí Eu vi que o Palestino 2020 colocou aqui Isso, é o Lucas Martins O Manuel entrou aí, um abraço também Ah, o Lucas? É, ali o Palestino é o Lucas Martins, lá do grupo Ah, grande Lucas Um abraço ao Lucas Então quando a gente começa o trabalho A gente nunca imagina, né? Eu nunca pensei assim Que chegaria a uma marca dessa, né, cara? E aí você vai fazendo trabalho Lógico, uns não gostam Mas a maioria, graças a Deus, gosta O intuito do canal é trazer as informações do Verdão, claro Mas também passar um pouco da verdade do que acontece no clube, né, cara? Porque se você for prestar atenção nos grandes veículos que noticiam o Palmeiras Sempre parece que eles têm uma pontinha Sempre jogando alguma coisinha ali, né? Quando é problema, eles jogam um pouquinho a mais Quando o Palmeiras tá bem, eles jogam o Palmeiras lá na lua Pra depois, sabe? Então o canal foi feito pra que o torcedor meio que conhecesse a realidade Eu tento passar isso, né? Então, graças a Deus tá dando certo Fiquei bastante feliz com a marca Não, com certeza A leitura certa é essa mesmo A mídia tradicional, ela gosta de deturpar um pouco Eles pegam muito no pé do Palmeiras, né? Quer dizer É por isso que a mídia palestina tá crescendo cada vez mais Porque a gente trabalha com honestidade, né? Além da gente ser torcedor, a gente fala a verdade dos fatos Se tá errado, a gente critica Se tá bom, a gente aplaude, quer dizer É importante justamente isso, né? Por isso que a mídia palestina tá crescendo cada vez mais E Julião, vamos começar aí Falando sobre esse retorno que tava previsto, né? Pra hoje, quer dizer Os treinos E aí tem os impedimentos aí Quer dizer A prefeitura Transferiu aí pra vigilância sanitária, né? A liberação, quer dizer Eles liberaram os comércios Mas não liberaram o futebol Quer dizer É uma coisa que a gente não entende, né? Que os clubes se reuniram com eles Quer dizer Fizeram todo aquele protocolo Todos os ajustes que eles pediram Mas estão falando aí Que tem um pouco de política no meio, né? Aí estão Estão travando aí Esse início, né? O retorno O que é que você tem a falar sobre isso aí? Tem alguma informação nesse sentido? Então, Frank A verdade é assim, cara A pressão está A pressão dos clubes para a volta do futebol Está absurda, né? Eles não Os clubes não aguentam mais Na questão de bancar os vencimentos dos atletas Por mais que você vá ali A maioria dos clubes tenham cortado Os vencimentos dos atletas Em 25% O Santos cortou mais da metade O Corinthians cortou muito também O São Paulo O Palmeiras também Fora outros clubes Os clubes menores, então Nem se fala Tem clubes que já acabaram O Santo André perdeu metade do time Que é o líder geral Do campeonato paulista Então a pressão é muito grande para a volta O São Paulo é um clube que está pressionando muito Para a volta O Santos O Palmeiras Nem tanto O Corinthians é um outro clube Que precisa voltar urgente Porque deve três meses de salário para os atletas Só que assim Eu acho, Frank Que, cara O momento atual do nosso país Eu acho assim Esse vírus está no pior momento possível agora, né? Principalmente aqui em São Paulo Que é a região É o estado mais afetado, né? Com certeza Esse pico que eles falam Agora é o pico maior que tem, né? Onde os números estão absurdos Vocês passaram de 40 mil já É, cara Tá Muita gente, né, cara? Muita gente Se você for pensar É que a gente gosta De pensar de uma forma Como posso dizer assim Números, né? Ah, 40 mil Pô, muita gente, né, cara? É muita gente É verdade É muita gente, né, cara? Morte E assim Só que uma coisa Isso que você falou É uma coisa importante Tipo assim Como é que volta o comércio E não volta o futebol, né? Então não volta nada, né? Então não volta nada Não volta nada Porque não tem muito sentido Até porque Entenda assim Eles não queriam voltar O futebol agora Eram os treinos Então assim Se os caras querem voltar Eles têm Eles têm as maiores condições Realmente o que os caras É avançados Os cuidados que eles vão ter Então eles vão apenas treinar Então é um negócio Que não dá pra entender Pois é Deve ter uma política Aí no meio, né? Porque você vê Vários comércios abrindo As pessoas Todas na rua Lotadas de novo Pô, isso que não poderia Estar acontecendo, né? Agora Você liberar os treinos Numa equipe de futebol Sabe? Você vai mobilizar 50 pessoas ali Em cada lugar Com os cuidados Todos que tem, né? Então assim Se você for pensar Não tem muito sentido Você liberar O comércio Sabendo que as pessoas Estão trabalhando Liberam atividades Liberam atividades Não quero liberar outras Quer dizer Não faz sentido mesmo Isso aí Ou não libera nada Ou libera Verdade Não, com certeza A Franzinha entrou aí Dá um abraço pra ela A Luzia Begali Também entrou Pessoal aí Que ajuda muita gente Né, Júlio? As moderadoras aí Essas meninas São muito importantes Né, cara? Um abraço pra vocês Obrigado pela força Que vocês dão ao canal E aos palestrinos Que tem Instagram Tudo em geral Porque ajuda Ajuda muito Ajuda demais, cara E Júlio Também falando sobre isso aí Inclusive lá em Botafogo de Ribeirão Preto Quer dizer Eles A prefeitura lá já tinha liberado Dado a aval Pra eles voltarem aos treinos Só que Houve um aumento Né, dos números Pessoal com o vírus Quer dizer Aí eles Vão fazer novamente O isolamento social Mais 15 dias aí Quer dizer Até esses problemas aí Essas outras cidades próximas Quer dizer Pelo jeito Nós vamos esperar mais Acho que uma Duas semanas Não sei A não ser que melhore aí Os números Eu acredito que eles não vão Eles não vão liberar não E tem mais esse problema Político aí Né Então Da ter esse problema Político aí O Gagliotti falou Que tá sem pressa Né Não sei se tu viu A declaração dele Diz que vai aguardar Que Primeiramente É a saúde dos jogadores Dos profissionais Quer dizer Ele disse que Vai Voltar com cautela Quer dizer Quando tiver realmente A liberação A coisa com segurança Né Nesse ponto aí A gente até que Concorda com ele Né Agora tem essa questão Que você falou mesmo Tem clubes como São Paulo aí Que tá pressionando muito Quer dizer Até que o Palmeiras não Né O Palmeiras tá numa situação Mais confortável Mas tem outros clubes aí Se demorar mais tempo O negócio vai pegar Porque o São Paulo Já tá tendo É Dificuldade de pagar Aí o salário Do Daniel Alves Né Inclusive Júlio Numa dessas reuniões Que eles tiveram lá Com a Federação Paulista Eles estão propondo Os quatro clubes Os maiores lá de São Paulo Fazer uma Repactuação Nos contratos Quer dizer Ele vai chegar O contrato do jogador Vou dar o exemplo aqui Do Lucas Lima Que ganha 700 mil No salário E mais 250 de direito de imagem Aí eles Eles iam reduzir Esse salário O contrato dele Terminaria Em dezembro de 2022 Ia ser proposto Pra ele Um acréscimo Um ano a mais No contrato Um ou dois Eles vão resolver Mas que diminuísse o salário Dos jogadores Né Quer dizer Já prevendo Essa dificuldade Porque a gente Já não vai ter O sócio Torcedor da gente Teve uma queda Assustadora Né Acho que você tá Sabendo aí Estamos na casa Dos 40 mil Quer dizer A diretoria Tinha que ver Isso aí Essa questão Que ela Ela Quer dizer É um fator De receita Muito bom Com o clube Que ela tá dando As costas Pra isso aí Aí a arena Também vai tá Fechada Quer dizer Toda essa Dificuldade financeira Aí Então eles estão Propondo essa redução Com os jogadores Agora ninguém sabe Como é que eles Se eles vão aceitar Né O que quer dizer Sobre isso aí A Fran que colocou Que o Lucas Lima Ganha bem Tá andando de campo No comentário Não O Lucas Lima Você viu hoje aí Ele com o cabelo Todo de rosa Quer dizer O cara Não tem o menor O comprometimento Dele é zero As férias dele Esse momento dele Não poderia ter sido pior Ele passou com o Neymar Boa parte Então se fosse 30 dias com o Neymar Só vai piorar agora Porque o Neymar Não tem nada na cabeça O cara entrar no ritmo Do Neymar Pelo amor de Deus Nossa O profissionalismo dele Ali é zero Né cara Eu acho assim Frank A questão Dos clubes Dos salários E tudo Isso daí Não tem como Pra você ter uma ideia O presidente do Grêmio Do Grêmio Ele O Zan Falou Que se o futebol Não voltar O Grêmio Quebra O Grêmio O Grêmio Quebra Ele disse Se o futebol Não voltar Nessa temporada Ele falou Até o fim do ano Não vai ter futebol Ele não aguenta O time quebra Não tem que aguentar Realmente Só que assim Eu acho duas coisas Nesse ponto Frank Duas coisas A questão De como foi De como foi conduzido A situação Da pandemia E tudo Cara O Brasil É um desastre Em tudo O Brasil É lamentável Tudo Você vai ver Todos os países Como encararam Essa pandemia E o Brasil Vai ser um dos piores Pra variar E o Brasil Tinha o exemplo Dos outros países Com certeza Na China Viu que tava pegando Na Espanha Na Itália Na Itália Foi pros Estados Unidos E depois Chegou A Argentina Tá dando um show No Brasil Em como conduzir O país Contra essa pandemia Um show Os caras fechou tudo O ponto acabou Entendeu Agora aqui no Brasil É esse negócio Um estado faz uma coisa O outro faz outra Uma cidade faz uma coisa Uma cidade faz outra Aí aqui em São Paulo Não pode andar Mas no interior eu posso Aí eu vou pra lá Então cara Não é verdade Não tem Fica difícil né Júlio Não se fala A mesma língua Aqui no nosso país Consencializmente Isso é o problema Falam que Falam mal De tantos outros países Eu vejo países Com regimes absurdos Conduzindo a situação Melhor do que o nosso Então é um negócio Assim que Dá vergonha Dá vergonha Sinceramente Dá vergonha E aí Fica esse negócio Olha Olha a bagunça Como é que volta O futebol Tem clubes que voltar Tipo O Rio Grande do Sul O Rio Grande estava querendo voltar Aumentou os casos lá Com as liberações Aí agora recua O Botafogo Voltou Aí já recuou de novo Você percebe É uma zona É uma zona É uma zona E assim Se você for depender Da organização Dessas pessoas Para voltar O futebol Meu amigo Vai demorar Não se surpreenda Tranquilo O Galhote O Galhote Reduziu a folha salarial É muita coisa É muita coisa Não tem dinheiro de TV Então os caras estão Num desespero total Entendeu? O Palmeiras como está mais ali Então o Galhote está Aderindo no discurso Mas sabe Pelo Chão Que eu até concordo com ele Eu discordo de várias coisas Que esse cara faz Mas eu acho que realmente Franklin Se você for pensar bem No ponto onde nós estamos Que é o pico mais alto Que estão falando Que parece que Daqui a pouco Parece Parece Agora que liberaram o comércio Eu não sei mais Que a curva ia dar uma diminuída Pô Faz mais duas Faz mais duas semanas Tudo parado Sabe Para tudo 90% das coisas E aí você retoma Pra ver se reduz Né cara Entendeu? Mas aí já liberou um pouquinho Cara como que Vamos ser bem Nós não somos da saúde Frank Como que vai melhorar Se os casos só aumentam E você liberou as pessoas Me explica Como que vai Diminuir É Realmente não tem como né Tem nexo cara Tem nexo Então aí fica muito difícil E aquele negócio E aí a cornetada Nos clubes né Será que Será que Eles vão aprender Depois dessa situação Que não se deve fazer Contratos Absurdos Como fazem Longos demais né Por exemplo Palmeiras ter Contrato com o Lucas Lima Até 2022 2022 Dezembro de 2022 Vou ter que aguentar O Lucas Lima 2020 2021 2022 Será que a gente vai ter Que aguentar esse cara? A gente vai ter que aguentar O Ramires Até 2022 2022 também Sabe Então assim meu amigo Os clubes tem que pôr um pouquinho A mão na consciência Nessas horas O clube que conseguir pensar E falar Peraí Não dá pra pagar isso aqui Pra esses caras Não tem condição O clube que fizer isso Frank Vai dar o ano que vem O Palmeiras principalmente Se fizer isso Tem a tendência É começar a ficar à frente Dos outros clubes Cara Porque Esse período aqui Esse buraco Que foi criado aqui agora Vai demorar Pra muitos clubes Se recuperarem Não Com certeza Voltou Tá tudo certo Não meu amigo A renda que você já não ganhou Você não ganha mais Os seus jogadores desvalorizaram Que pararam de jogar Né Então os patrocinadores Também não estão pagando a mesma coisa Então cara Eles estão é saindo Júlio Os patrocinadores O Flamengo perdeu o BS2 Né Aí tentou fechar com o Amazon Eles lá O Amazon Propuseram uma proposta Pra eles De 30% a menos Do valor que o Flamengo queria Aí o Flamengo agora Já tá querendo fechar Com a Americanas Quer dizer Tem todo um Tem todo um processo aí Quer dizer O futebol não voltou Então Vai ter que negociar Né E quem não tem E quem não tem O patrocinador Master Nesse momento Vai tá passando Por mais dificuldade mesmo Ainda bem que o Palmeiras Tem Tá tranquilo Né O nosso O nosso patrocínio Master aí Tá Tá sendo honrado Direitinho A Leila tá honrando A Puma também Tá honrando Quer dizer Nesse ponto aí O Palmeiras Tá bem melhor Que esses outros Timos aí Né E Júlio Diz aí Só um adendo aí Eu acho que Boa noite A Thaís Tá com a gente Na live aí Valeu Thaís Pela presença Palestra É óbvio Que é coisa dele Né E tem gente Que lá no canal Comenta Que tem saudade Dele ainda Meu Deus do céu Um abraço A Thaís Resina aí Você viu lá O Frank Parece que o Atlético Nero tá fechando Com o Keno Por 17 milhões Pois é Quando ele foi atrás Era 40 Engraçado Cobraram 12 milhões De euros Quer dizer E agora Vem com essa De 3 milhões Cara Ninguém entende Isso aí Né Júlio Como é que pode Quer dizer Aí fica a dúvida Júlio Se era esquema Do Matos Ganhando em cima Superfaturando Entendeu Ou se era realmente O valor Que o clube Tava pedindo Quer dizer Ninguém sabe Qual era Isso aí Porque é muito estranho Né Quer dizer Ele tá vindo Ele tá vindo Pela multa Que o Matos Atrelou Ao empréstimo Do Roger Guedes Quer dizer Sim Ninguém entende Isso aí Né Não tem a menor cabida Não tem E Júlio Agora deixa eu te perguntar Falando em Roger Guedes É Hoje o Palmeiras Precisaria do Roger Guedes Na tua visão Ou não Hoje a gente tá tranquilo Com essa chegada dele Porque tu viu Que tem muito torcedor Que ficou assim Né Poxa O Roger Guedes Era pra vir pro Palmeiras E vai pro Galo O que é que tu diz aí Então Franco Eu vou ser bem sincero Com você Cara É Se você for pensar Em nível técnico Provavelmente o Roger Guedes Seria titular do Palmeiras Eu acho que ele seria ali Eu acho que ele é mais jogador Que o Rony Eu acho ainda Que ele é mais jogador Que o Rony Só Que você não pode pensar Só assim Né Então vamos pensar Cara Você contratou o Rony Por 30 milhões Por 50% do passe Aí você vai me trazer O Roger Guedes Aí você vai falar Tá É realmente O Roger Guedes Por ser mesmo Né É Exato Entendeu Você vai pegar Por 6 meses Um cara Vai colocar ele Na posição Do cara Que você contratou Então sinceramente Eu acho que o Palmeiras Tem outras lacunas ali Precisa do Meia Um lateral direito Se puder trazer Um outro centroavante Pra duelar Com o Luiz Adriano ali Porque muita gente fala Que o William Bigode É centroavante Eu não gosto do William Eu também não vejo ele assim Sabia Ah ele joga Não, não joga Não joga Vários jogos O William eu já vi Se você deixar ele lá dentro Enfiado Lá só no comentário Ele não joga Ele não tem força física Ele não é alto Ele não vai conseguir Combater os caras Entendeu Com certeza Então o centroavante É mais útil E o Roger Guedes Já deu declarações Aí que quer ir pro Galo Colocou na rede social dele lá Que tá chegando em casa Que tá voltando Então se ele acha isso Cara Será mesmo Seja feliz pra lá O clube que quiser Pague os 17 milhões do Palmeiras E pode levar Pode levar Eu volto a dizer Ele não é mau jogador Ele não é mau jogador Só que eu acho que você não pode trazer um jogador Pensando só nisso Você tem que pensar o que você tem Por exemplo Eu quero muito que o Palmeiras Que ele fez na seleção E se você traz um Roger Guedes Você enfia o Verón e o Wesley Mais seis meses Sem jogar Então sinceramente Não acho necessário O Palmeiras Entrar nessa briga Não É bom o Palmeiras Fazer É deixar bem claro Tem o William Tem o William que joga lá na ponta Tem o Dudu Tem o Wesley Quer dizer Hoje Tem muita gente Tem mais O Keno já tem 30 anos Então quer dizer Eu também vejo assim Quer dizer Esse dinheiro que o Palmeiras Deveria receber aí Deveria investir justamente No camisa 10 Que eu acho que é o problema Principal hoje Que a gente tem No time Sim Um abraço aí pro Danilo Que falou pra mandar um abraço Pra alguma cidade aqui Mas Eu vi qual é Piracanjuba, Goiás Um abraço pra Cláudia Que entrou Apoiando a live Obrigado Cláudia Pela força Um abraço aí Danilo E o Palestrino Também tá acompanhando É O Palestrino é o Lucas É isso mesmo 17 milhões Você perguntou do Keno Né Frank Isso Cara O Keno é a mesma coisa Mesma coisa Porque se você traz um Keno Você derruba o Veron Que é um jogador Que tem um nível Muito bom Que pode te dar Tanto dentro de campo Retorno Técnico Como pode render Uma grande transferência Você tem o Wesley Aí você já tem o Rony Que você faz a torta Você tem o Dudu Você tem o William Então assim Eu já falei Cinco jogadores Que tem ali E o Keno Ele é muito bom jogador Né Mas Eu acho assim Se você for ver bem O Keno Ele é um atleta Que mesmo quando Ele estava no Palmeiras Ele não foi titular Absoluto Todos os jogos Toda temporada Entrava mais no segundo tempo Entrava mais no segundo tempo Jogador de segundo tempo O jogador parece que vai embora Do Palmeiras Aí o cara vira craque Ele é muito bom jogador Eu acho que se o Palmeiras Precisasse nessa posição Por 17 milhões de reais Ou por ter Que o Galo vai trazer Eu acho que até valeria Entendeu Só que no momento Cara É uma posição que o Palmeiras Já tem jogadores Já tem Então Sinceramente Eu não entraria Nessa dividida aí não Do Keno E eu estou achando Muito esquisito Muito esquisito Esse preço ter caído Repentinamente Ele teve uma lesão grave Né Isso Então vai saber também Né Fran Vai saber também Se O que tem aí Por trás disso Né Dessa linda dele Vamos vender Vamos liberar Depois a gente Pega esse abacaxi Aí Mas Passa pra frente Pode ser que ele arrebente No Atlético Mineiro Mas eu não traria Porque Por essas condições aí Você vai acabar Inflando a posição E é o que o Palmeiras faz Mais gosto de fazer Né Se você for ver Nosso meio de campo hoje Nós temos O Scarpa Que não joga Tem o Lucas Lima Que não joga Tem o Verga Que não joga O Alanzinho Não tem oportunidades ainda Não tem oportunidades Mas você pode colocar Que você tem quatro E ninguém tomou conta Da posição ainda Então o Palmeiras Aquele famoso negócio Aqui Impera A quantidade E não a qualidade Né Então É muito difícil Agora se você De repente amanhã O mercado abre E fala assim O Willian do Chelsea Tá de graça Peraí Aí você pensa Opa Peraí Peraí O Willian é outro nível De jogador Né cara É outro nível Com certeza Bem acima E o Borré O Borré lá Do River Plate Ficou livre É isso Entendeu Mas Roger Guedes Que tem problemas De grupo Tudo Keno Ele sabe jogar futebol Mas se você for analisar Todas as situações Eu acho que é inviável Para todos aí Um abraço Para Cacau Que está me dando bronca Um abraço Cacau Aqui o Elson Mandou aqui A lamentar A live de sexta-feira Do Palmeiras Com esses jogadores Pouco engajamento E o do Flamengo Deu muita gente Né Mas a gente sabe Como é que é a questão Do Flamengo Eles são muito Para mim Eu vejo eles como modinha Se o time não tivesse ganho O ano passado Eles não estariam também Com esse engajamento todo não Quer dizer É muito em cima disso aí Foram campeões E estão muito empolgados ainda Estão nessa onda Aqui no Brasil Aqui no Brasil As coisas funcionam assim Campeão É o time foda Desculpa a palavra Não, mas é isso mesmo Perdeu Perdeu não presta Você é horror Então é assim O Palmeiras É campeão brasileiro em 2018 E quando o Palmeiras É campeão brasileiro Eu Na minha cabeça Pensando para a temporada De 2019 Eu pensei O Palmeiras Vai manter muito jogador Meia boca O ano que vem Devido O título O que aconteceu Manteve o Daverson Que sinceramente Se você for olhar Para o futebol Você sabe que aquele cara Não tem como jogar no Palmeiras Você manteve o Borja Que foi uma contratação Que deu errado Cara, deu errado Contratação Deu errado Com certeza Só que o pior Frank Do que você errar É você persistir No erro Entendeu Você ficar ali Sabe Então eu vou dar outro exemplo Quanto tempo o Palmeiras Demorou para trazer O lateral esquerdo Tempão Agora Agora Justamente E ainda bem que acertou Né Júlio É, acertou agora Mas todo mundo Viu que o Victor O Victor Luiz Está no Palmeiras Cara E nunca tomou conta Da posição O Diogo Barbosa Nunca convenceu Nunca convenceu Então assim O Palmeiras acabou Manteve Por exemplo Vamos pensar O Edu Dracena O Edu Dracena Era um líder Dentro de campo Mas O Edu Dracena Tinha condições De jogar em 2019? Realmente não Em alto nível não Não tinha Não tinha Então é um jogador Para elenco Sabe Então o que aconteceu Falando do Palmeiras O título veio Veio E aí Começa a supervalorização Dos jogadores Sabe O Palmeiras O Bruno Henrique Fez a melhor temporada Da vida dele No Palmeiras Em 2018 Veio para o apóstolo da China No meu canal Eu falei Vende Era para ter vendido Justamente Vende Era 32 milhões de reais Que iam pagar No Bruno Henrique 31 Vende Cara Você vende Pega o lucro O cara foi embora Você contrata Outro jogador Você investe em outro Tinha os moleques da base Que estão aí E o que o Palmeiras Fez de errado no passado Começou a renovar O contrato de todo mundo E só Salário E todo mundo sabia Que tinha carências Todo mundo sabia E aí do Flamengo Por exemplo Por que agora Tudo é o melhor do mundo Porque os caras Ganharam dois campeonatos Entendeu Foi É por aí mesmo Se o River Plate Não dá uma vacilada Ali a campeão A gente não ia estar ouvindo Nem Sabe Nem metade dessas coisas Que a gente escuta É o melhor de todos Bá 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 Bim 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 Vai ganhar tudo de novo Se tivesse perdido Não iam estar falando isso Entendeu Então é aquele negócio Não é nem oito Nem oitenta Mas aqui no Brasil É assim Ganhou É o melhor de todos Perdeu É péssimo E eu não acho que Futebol Você tem que analisar Dessa forma Não Com certeza Dá um abraço Para a Tati Que entrou agora E a Cacau Está perguntando aqui O seguinte Me diga o jogador De alto nível Que temos hoje Que seja fora da curva Tu vê algum No elenco Nosso elenco Fora da curva O jogador Que faça a diferença Que mude Que mude Que mude O resultado De um jogo Certo Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Placido 6737 O Carlos Pedro A Casa de Tips É um apostador profissional Meu amigo Um abraço Quase falei o nome dele Um abraço Para a Tati Obrigado pela presença Boa noite Boa noite Para o Orlando Um abraço Uma só pergunta Se tem jogador Que decide aqui Você quer dizer Isso Cara Sinceramente Eu não acho Que nenhum jogador Do Palmeiras Tem poder de decisão Aqui Eu vou te explicar Por que Eu acho o Dudu Muito bom jogador Eu acho Eu acho Só que você pode acompanhar Que ele não consegue Resolver sozinho Os jogos Ele não pega a bola Põe debaixo do braço E detona E classifica o Palmeiras E faz dois gols E dá uma assistência Então eu acho assim Eu acho que melhor Até falando já É um assunto muito polêmico Esse Muita gente fala Não com certeza É pipoqueiro Ou não é pipoqueiro Eu acho assim Cara Essa questão dele Entrando nele Eu estou falando dele Porque ele é o símbolo Do time Ele é o cara Que é o melhor jogador Tecnicamente ali Você vê Ele é o jogador Que foi eleito O melhor nos últimos anos Só que cara Não tem como dizer Que tem decisões Que ele não joga Não joga mesmo Ou joga Não joga Contra o Grêmio Não com certeza Nada Nada no ano passado Nada Nada O Cebolinha Jogou bem Ele não resolveu Segundo jogo Cebolinha Muito bom Muito bom Cebolinha Contra o Inter Ele também não jogou Então eu acho assim O que falta no Palmeiras É isso uma coisa Que eu ouvi falando direto Você quer melhorar Você quer que o Willian Decida mais Você quer que o Luiz Adriano Decida mais Você quer que o Dudu Decida mais São jogadores que podem decidir Gustavo Gomes Na zaga É um jogador que faz Muita diferença Você precisa colocar ali Três, quatro caras Muito bons Muito bons De nível Sabe Assim ó Você pega o Davi Silva Que está acabando o contrato Dele com o Manchester City Tenta fazer um Excelente Traz um Bom, você põe um Davi Silva No meio de campo ali Meu amigo Você melhora Você melhora Quarenta por cent Do futebol de todo mundo Aí você pode ver O Luiz Adriano Decidir Aí aparece O futebol desses caras Melhora e aparece Aparece Porque Frank O Palmeiras hoje Num jogo de mata-mata Ele é muito previsível Marco, Dudu Acabou o time É, verdade Acabou o time Não faz mais nada Você pode prestar atenção Nos mata-mata No passado o Palmeiras Contra o Godoy Nos teve dificuldades Absurdas com aquele time Fraco Aquele time da Argentina Era horroroso Horroroso Aí o Palmeiras pegou o Grêmio O Grêmio Vamos ser bem sinceros O time do Grêmio No passado era bem Ó Bem mais ou menos Tanto é que pegou o Flamengo Foi atropelado Foi atropelado Pegou de cinco É verdade Então eu acho Que há uma supervalorização De alguns jogadores No Palmeiras Pra mim o Lucas Lima É um jogador comum Totalmente comum Todos os times do Brasil Que tem jogador igual a ele Todos 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 Nós temos Você pega ali O Bruno Henrique Um volante bom Mas não vai resolver Então a questão Frank É assim O Palmeiras Na minha visão Não tem jogadores Pra resolver uma decisão Pra mim quem resolvia Era o Fernando Praes Por exemplo Olha o último título Nosso lá Na Copa do Brasil 2015 É verdade Apesar do Dudu Ter esse jogado Muito bem brasileiro Estou dizendo que ele Não é bom jogador Não Ele é muito bom jogador Só que eu acho Se você não colocar Vou dar o exemplo De dois jogadores Que mudariam o patamar Do Palmeiras Coloca o Diego Contrata o Diego Costa E contrata o Davi Silva Vamos ver se as coisas Não melhoram Vamos ver se Numa decisão O time adversário Não vai olhar pro campo E falar Caraca Pera aí E agora Quem que a gente vai marcar Tem o Davi Silva Tem o Diego Costa Tem o Dudu Tem o Rony Tem o Willian Sabe Então as coisas Mudam bastante Quando você Incorpora o elenco E foi o que o Flamengo Fez no ano passado Os caras fizeram No ano passado Os caras foram lá Buscaram Uma tacada só Felipe Luiz Que estava no Atlético de Madrid O Rafinha Que estava no Bar de Munique Ou seja Os caras trouxeram Dois jogadores De nível Europa Experiente E bons jogadores O Gerson O Gerson também Muito bom Você está entendendo Os caras trouxeram E o zagueiro lá Então os caras Trouxeram jogadores Que esses quatro Fizeram com que O futebol do Mano Henrique Melhorasse Fizeram com que O futebol do Gabigol Melhorasse Fizeram com que O Rascaeta Melhorasse O Erfuto Ribeiro Melhorasse Então o que falta No Palmeiras É isso Você precisa Melhorar O nível Dos outros jogadores Porque senão Não adianta Com certeza A tua leitura Sabe por que Que não vão Porque não tem Craques Não tem craques É verdade Quem é craque Hoje Então é difícil Não com certeza Com certeza Essa leitura aí Está perfeita E Júlio Me fizeram Uma pergunta Me fizeram Uma pergunta E eu queria Passar pra ti De 2013 Pra cá Quando o Paulo Lopes Assumiu o Palmeiras As pessoas perguntam O seguinte Por que o Palmeiras Não conseguiu Ganhar mais títulos Desde quando Se reestruturou Que o Paulo Lopes Chegou Por que Ele não conseguiu Mais Tu acha Que teve erro No planejamento Entendeu Porque assim Nós ganhamos 2015 Copa do Brasil Ganhamos 2016 Brasileiro 2017 Palmeiras Manteve o time Aí nós perdemos O Cuca Aí chegou Veio o Eduardo Batista Né E aí teve aquele Todo problema Foi pife O ano pra nós Não ganhamos nada 2017 2018 Campeão brasileiro Novamente 2019 Manteve todo o elenco Como você falou Muito bem Bruno Henrique Dudu Quer dizer Davidson Borra Final do ano Planejamento Pife Não ganhamos Novamente Quer dizer E o Flamengo Em seis meses Que ele montou esse time Conseguiu ser campeão brasileiro E campeão da Libertadores Que é um campeonato Que o Palmeiras quer ganhar novamente Quer dizer Qual a tua análise aí Tu acha que o problema Foi em que? Na montagem do elenco Foi as trocas de treinadores Que o Palmeiras De seis em seis meses Estava mudando de treinadores O Filipão foi que quebrou Essa regra aí Que demorou mais tempo Quer dizer Na tua visão O que é que Assim o problema Que teve no clube Que fez com que a gente Não fosse mais Não ganhasse mais títulos Com toda a condição Que a gente tinha Você está me ouvindo bem Estou Bacana Pode falar aí Não, tranquilo Por que o Palmeiras Não ganhou mais títulos Isso, justamente Eu acho que tem Alguns fatores aí O primeiro de tudo Eu acho que no Palmeiras Historicamente O Palmeiras é um time Que tudo é para amanhã Tudo é para amanhã No Palmeiras Então eu acho que Isso é histórico No Palmeiras E talvez isso atrapalhe Atrapalhe bastante O Palmeiras Vamos pensar assim Lá em 2013 Quando começou A reformulação Em 2014 Tinha como ser campeão Aí começou em 2015 Um dos grandes fatores Para o Palmeiras Não conseguir Ter hegemonia No futebol De título Você pode ter certeza Que é sequência de trabalho Porque muda Demais Isso daí É uma coisa Que não tem como Você não concordar Porque se você for olhar O Grêmio O Grêmio Que tem o Renato Gaúcho lá Está uns 3 anos lá O Renato Gaúcho Isso, 3 anos 3 a 4 anos O Grêmio ganhou Uma Copa do Brasil Ganhou uma Libertadores Ganhou Recopa E ganhou 3 campeonatos gaúchos Né Então eles ganharam 6 campeonatos 6 campeonatos Das últimas 3 Libertadores O Grêmio chegou na semifinal As 3 Né Chegou em 2017 Chegou em 2018 Chegou em 2019 O Grêmio tem mais recursos Do que o Palmeiras O Grêmio tem mais Poder financeiro Do que o Palmeiras O Grêmio tem um patrocinador Melhor que o Palmeiras Lógico que não Né Não tem Não tem metade É verdade O que acontece Os caras tem uma linha de trabalho O Renato Gaúcho está lá Ele faz as coisas Ele é competente Tudo Deram a carta branca Para ele Porque o Grêmio Vamos pensar O Grêmio estava numa fila Gigantesca Gigantesca O Grêmio estava Uma fila de 20 De 22 anos Que não ganhava Um campeonato nacional Negócio bizarro Ganhou em 96 O brasileiro E aí foi ganhar só A Copa do Brasil Não tinha ganhado Não é Libertadores Ali em 95 Mas o que acontece Sequência de trabalho Sequência de trabalho Pega o Viver Plate Estava na segunda divisão O Galhardo veio Colocaram o cara lá Os caras ganharam 11 títulos Nos últimos 5 anos 11 títulos E o Palmeiras Aquele negócio Né cara Em 2015 Marcelo Oliveira O trabalho dele Que era ruim Era ruim o trabalho Do Marcelo Oliveira Com certeza Só bola direta Só ligação direta Só Aí foi campeão Fizeram o que? Manteram Não era pra manter Cara O cara foi campeão Mas o time era horrível O time não jogava nada Verdade O Oswaldo de Oliveira Fez o Palmeiras jogar melhor Do que o Marcelo Oliveira Com certeza Foi Aí você pula pra 2016 Aí o Palmeiras vai Em 2016 Trouxe o Cuca Cuca Aí o Cuca começa bem Ali Tudo Paulista Temos problemas Começou mal Falou que ia ser campeão brasileiro Foi campeão brasileiro Aí quando ali Era pra começar Uma sequência de trabalho Ele sai Né? Infelizmente Né, cara? Aí assim E quem saiu foi ele, Frank Ele Não, eu sei Eu sei Ele que saiu Aí ele sai Aí o Palmeiras vai atrás Do Eduardo Batista Eduardo Batista Você acha que o Palmeiras Ia bancar o Eduardo Batista? Quando, cara? É um treinador Que chegou demitido Foi Chegou demitido Aí o Cuca voltou Não deu certo Caiu Aí trouxeram o Roger Machado Que foi Um dos treinadores Que melhor fez o Palmeiras jogar Nesses últimos anos Na minha visão Com certeza Foi o Cuca em 2016 E o Roger Machado Eu acho que Fez o Palmeiras jogar De forma interessante Teve uma vitória Contra o Grêmio No Sul lá Que o Palmeiras jogou muito Teve a vitória Contra o Boca Juniors Na Bombonera Contra o Boca Juniors Justamente Uma vitória maiúscula Que o Palmeiras Tinha abril Jogava Mas tinha umas derrotas Ali umas coisas E as entrevistas dele Eram muito ruins Então assim Ô Frank Se o cara Que tá lá em cima Que é o presidente O diretor Não der suporte Aqui no Palmeiras Cai a cada seis meses Porque a torcida do Palmeiras Não tem paciência Isso é histórico É histórico Se o cara Não chegar lá E não bater na mesa E falar O meu treinador É esse aqui Meu amigo A imprensa começa O treinador Começa a reclamar E aí cai Um atrás do outro Agora o Luxemburgo Tá aí Eu tenho certeza Que se ele não for campeão Esse ano Ele cai também Ele cai Então assim A falta de sequência De trabalho É uma coisa Que você pode ter certeza Que tá ligado Ao Palmeiras Não ganhar muitos títulos E aí a outra coisa Um dos fatores principais O Palmeiras Não ter ganhado mais títulos Alexandre Matos Cara E o seu O Maurício Gagliotti Porque você pega O Paulo Nobre Ele teve 2015 2016 Ele conquistou Dois títulos Foi Dois títulos E saiu O Gagliotti Pegou o Palmeiras No melhor momento Financeiro da história Junto com o Alexandre Matos Dezessete Dezoito Dezenove 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 E ganhou um título Num campeonato Que o Palmeiras Nem queria jogar Vamos ser sinceros Colocou o time Reserva pra jogar Entrava ali Com certeza Aí foi ganhando Ganhando O Flamengo Tropeçando O São Paulo tropeçando Daqui a pouco o Palmeiras Acordou líder Aí o Palmeiras Foi Deu sequência E foi campeão Só que assim Outro fator Cara Amigo Você tem que trazer Jogador cascudo Você tem que trazer Você tem que trazer jogadores Tem que trazer jogadores Que são acostumados A ser campeão Você tem que trazer Esses caras Então a gente está Há anos falando De alguns jogadores Quanto tempo Que as pessoas Pedem Diego Costa Por que as pessoas Pedem Hulk Por que que pedem De ouvir Sabe São vários Por que que quando fala Thiago Silva e Miranda A galera se assanha Se assanha é verdade Por que? Porque são jogadores Vencedores Uma boa noite Esses caras Jogador Pega esse jogador Da Europa aí O Robin cara O Robin saiu Do Bayern de Munique O Palmeiras não teve A decência De fazer uma proposta Para o cara A Puma Chegando no Brasil Naquele No ano passado Pô Faz uma proposta Para o cara Meu amigo Venha aqui jogar um aninho Alguém tem noção Do que o Robin joga? Você tem noção Do que esse cara Faria no futebol brasileiro? Tu é louco Então Acabava né Deitava Tem um pessoal Diz Falta muito Frank A mentalidade Do Gagliotti Desses caras Que estão lá Eles não tem noção Do que é o Palmeiras Eles não tem noção Do tamanho das coisas E aí eu fico vendo Os torcedores Falar assim É uma coisa Que eu não consigo Assimilar Ano passado Eu ouvindo assim 2019 Meio do ano Ali e tal Um pouco no começo Esse ano Vamos bater o Liverpool Lá no final do ano Ficava pensando assim Mano Como é que a gente vai Bater o Liverpool Cara Como é que a gente vai Bater o Liverpool Com o time Que a gente tem Você acha que Você acha que Esses caras Chegaram a final Do Mundial Chegaram a final De Libertadores Contra o River O time cascudo Esses caras Não aguentam Não aguentam O Palmeiras Se você for ver O Palmeiras Não consegue ter sucesso No Paulista É um campeonato Desse tamanho É um campeonato Regional Você pega o Corinthians Aos Frangalhos Você pega o São Paulo Que não ganha título Mais de década Você pega o Santos Que Sabe E o Palmeiras Não consegue ser campeão Então a questão Cara Tá muito Além Só De você pensar Assim Ah não ganha Porque Não fez isso Não fez aquilo Não O problema ali É um pouco maior Um pouquinho maior Só pra você ter uma ideia No passado Os três treinadores Que eram contados Pra ser técnicos Do Palmeiras São Paoli O Gareca E o Miguel Ramirez Que é do Miguel Ramirez Isso Pra final Ninguém O São Paoli Não veio Porque Você sabe Por que ele não veio Pro Palmeiras Você sabe O motivo Ah Cobrou demais Diz que Começou a fazer Exigências absurdas Mas você sabe Qual foi a razão Disso Ele fez uma pergunta Pro Galeote Que acabou Com as negociações Ele perguntou Ele foi Pediu um salário alto Sim Ele perguntou Por que você demite Tantos treinadores Aí a partir desse momento Aí Aí Azedou Porque aí Ele já ficou desgostoso O Galeote Já não gostava Mas é mentira Por um acaso Não Com certeza É um dos Um dos maiores problemas Do clube Hoje É isso aí A falta de continuidade Aí Aí o Palmeiras Não teve pulso Pra trazer o Gareca E o Miguel Ramirez Aí trouxe quem? Luxemburgo Treino histórico Justo Tem títulos É um escudo O Palmeiras Ele não traz um treinador Pensando no futebol Ele traz Olha o Cudê Sidney Rodeiro Meu amigo Lá do futebol Mano esse cara Tava dando sopa No mercado O Palmeiras Não trouxe Palmeiras Cuchilou Rosário Central Isso Justamente Esse cara É um baita De um treinador Os caras Não conseguem Enxergar Os caras Não enxergam E aí As soluções Aquelas soluções Do medalhão Traz o Filipão Em 2018 Fica todo mundo Quieto Ninguém fala nada O cara é um ídolo histórico O Palmeiras É mesmo Foi campeão Mas também fracassou As competições Que ele quis jogar Não conseguiu Talvez eu joguei perto E se abraçou Com o Davidson Júlio Falou que não conseguiu Por causa do Davidson Cara É molecais Então vamos parar tudo Ele falou Que o Palmeiras No passado O Palmeiras saiu Do trilho Dos títulos Da Libertadores Do Brasileiro Porque o Davidson Parou de jogar Então você está percebendo Meu Deus do céu Você acha que é realmente isso? Que palmeirense Que acredita Em uma conversa mole dessa? Então não é isso Eu fui Eu fui no Allianz Parque No passado Assistir Internacional Palmeiras O Palmeiras não foi Para a final Da Copa do Brasil Não Era para ter matado Naquele jogo ali Era para ter matado O Alvante Não sabe dominar uma bola Ele não sabe Dominar uma bola A bola vem Mata a criança Para e toca O cara não consegue E aí perdeu Os contra-ataques Perdeu os jogados Ganhou de 1 a 0 Foi jogar Igual um covarde No sul Foi Justamente O cara era boa Enquanto tiver Tiver no Palmeiras Jogadores Medianos Comuns Com mentalidade De derrotado E continuar essa história De demitir treinador Eu acredito que até ganhem títulos Nos próximos anos Porque a projeção é essa Mas não vai ter uma hegemonia De Ah, ganhar duas libertadores Ganhar três brasileiros seguidos Ganhar duas Copas do Brasil Eu não vejo isso Não vejo isso Sinceramente Não, com certeza Nessa gestão do Galiote Júlio Um abraço para a Sorubinha aí Pernambuco Pernambuco, justamente Com o Galiote O Palmeiras Jogando contra o Corinthians Perdeu sete partidas Empatou duas E ganhou duas partidas Do Corinthians É um absurdo, cara Esse retrospecto De onze jogos Aí você tira Como que eu vou acreditar Como é que eu vou acreditar Num time desse Eu vou torcer Porque torcer A gente vai torcer sempre Não, com certeza Emoção sempre está lá Mas aí você bota a razão Em campo Você fala Como é que esse time aqui Vai ganhar isso daqui Né Eu ouvia no passado Até discussão lá Nas lives Do meu canal O pessoal falando Assim que se o Palmeiras Passasse do Grêmio Seria campeão Quem me garante isso, cara? Quem me garante Que o Palmeiras Ser campeão No passado Espaço do Grêmio? Olha o jeito Que o Palmeiras jogava, cara Você imagina O Palmeiras enfrentar O nosso time Do jeito que nós jogávamos Pra enfrentar o Flamengo Numa semifinal? E aí? Jogar todo atrás, entendeu? No Maracanã Aí depois vai pro Allianz Parque Sabe? E aí se passa Chega numa final Contra o River Plate Que é um time Maduraço Que massa Com certeza Uma experiência Sabe? Nem em 2018 Se a gente passasse do Boca Eu acharia que era favorito Que ia ser campeão na final Claro que final tem tudo ali Só que assim Pra que você percebe Você percebe O River Plate Tá sempre chegando ali O que o River Plate tem? Tem grandes jogadores Muitos da base mesmo Muitos da base mesmo Sabe? Junta com alguns outros Grandes jogadores Tem sequência de trabalho Os caras tão chegando ali Batendo campeão toda hora O Grêmio A mesma coisa Sabe? Cara O próprio Corinthians É um timeco hoje Sinceramente Cara O time do Corinthians Hoje Faz vergonha Faz O Palmeiras O Palmeiras É verdade O Palmeiras vai começar Batendo o Corinthians Uma vez atrás da outra Meu Eu não sei mais Quanto que vai ser Mas isso aí Passa pela mentalidade Julio Como você falou A mentalidade do jogador Do Palmeiras Quer dizer Mentalidade de derrotado E o presidente Ajuda isso aí Porque ele não cobra Não cobra Esse é o grande responsável Ele é o grande responsável Não tem cobrança Aqui no Palmeiras Hoje é o melhor time do Brasil Pra você jogar É o melhor time do Brasil Pra você jogar Paga-se muito Contratos longos Cobrança baixa E não tem cobrança É cobrança baixa Perdeu Tá ok Sabe O Filipão ano passado Eu juro por Deus O Filipão pra mim Ano passado Ele destruiu Metade da esperança Que eu tinha nele Foi quando a gente perdeu O Corinthians no Allianz Parque E aí ele falou assim O Palmeiras perdeu Pro Corinthians Ah, perdemos só 3 pontos Verdade Não é o Filipão Não é o Filipão Não é o Filipão Não, não tem condição Como que o cara fala Um negócio desse Num jogo dentro de casa No Allianz Parque Torcida única Um clássico desse Do tamanho Né 2 derrotas Eu lembro até hoje Perderam do Red Bull E do Santo André E aí ele perde Fala que Ah, só 3 pontos Ah, não morreu ninguém Morreu ninguém É verdade Assim, uma coisa Uma coisa Eu quero que o torcedor Entenda Quem tá assistindo a live Perder, Frank Sempre vai perder Não tem jeito De você ganhar tudo Não tem como O Manchester City Joga Um dos melhores Futebol Um dos melhores O melhor nível de futebol E aí Vem jogar o jogo Da volta Essa pessoa Não vai virar nunca Meu Os caras acreditaram Confiaram no clope Lá Feou 4 E passou pra final Foi campeão Pegou o Mundial de Clubs Agora vai ser campeão Inglês Cara É que o futebol brasileiro É a cultura A franquia Demitir toda hora Mas a hora Que algum time Brasileiro Entender Que precisa Ter sequência E o time Tiver estrutura E tudo Vai bater campeão Um título Atrás do outro O Palmeiras Teve a chance De fazer isso Quando ganhou O brasileiro Em 2018 Poderia ter arrumado O time Arrumado o lateral Como sabia que precisava O lateral esquerdo Podia ter trazido Outro volante Porque viu que Felipe Mello E Bruno Henrique Não deram certo Em 2019 Não deram certo Não dava certo Os caras morriam Segundo tempo Estava com a língua aqui Sabe que precisa de meia Foi trazer o Luiz Adriano No meio do ano passado Sabe Olha o que demorou Olha o que demorou Perderam o Quino Perderam o Quino E não trouxeram logo Outro jogador Pra repor Né Ah e uma outra coisa Que é errada No Palmeiras Você pode prestar atenção O Palmeiras contrata Com os jogadores Pensando no futuro E esquece do presente Né Tipo Você contrata jogador Mais novo Pra vender lá na frente Pô mas lá na frente Ok Mas e o Luiz hoje Verdade E hoje Como é que fica A política do Marcos Trouxe muito isso aí Muita aposta Muita apostinha Sabe Então eu acho que Meu Se você quer O Palmeiras ainda tem chance O Palmeiras ainda tem chance De se Arrumar a casa Tudo Pôr o pé no chão Trazer jogadores Sabe Você fala assim Meu Eu não vou trazer esse cara aqui Ó Eu fiz um vídeo agora Quero até saber a sua opinião Fiz um vídeo agora Agora Subiu no canal River Plate Problemas financeiros Né E vai ter que vender atletas O Lucas Prato hoje Custa 10 milhões de reais 10 milhões de reais Aí qual é o comentário Que as pessoas vão fazer inicial Falei isso lá no vídeo Ah O Lucas Prato Entregou a final pro Flamengo Serve não Não serve não Joga mais nada não Não serve É ruim É realmente né Ele foi mal naquele jogo Mas dizia que ele entregou A final pro Flamengo Pera aí Então foi ele que pegou a bola Nos dois gols E jogou lá na rede Futebol não é assim né Ele foi mal E aí Júlio Júlio Deixa eu te interromper Tá encerrando aqui Que é uma hora Tu sabe que fecha A gente vai continuar de novo Entra novamente Tu que diz A gente faz mais uns 15 minutinhos Tá bom Beleza Beleza Viu galera A gente vai encerrando aqui A gente encerra aqui Agradecendo a todos vocês A gente volta Agradecimentos a todos vocês Obrigado.